Olá, aqui é o Conrado Adolfo e nessa aula a gente vai falar sobre processo de vendas para escola de música. Se você me conhece, você sabe que eu falo de processos de vendas para empresas. Como é que a sua empresa consegue criar um processo comercial? Não só comercial no comercial de fato, o vendedor, mas começando lá no marketing. Marketing, comercial 1, comercial 2. O marketing atrai público novo e vende para esse público no comercial 1. E o comercial 2 vende de novo para os clientes. Marketing, comercial 1, comercial 2. Como sempre lembrar, o marketing tem quatro papéis. Escolher público-alvo, encontrar o público-alvo. Se ele não for encontrável, você não consegue atrair, que é o terceiro papel. Atrair público-alvo e o quarto papel é aquecer esse público. Para daí, você entregar para o comercial 1 uma levantada de mão, um lead, uma visita, um telefonema, um pedido de orçamento quente para fechar. O comercial 1 faz o fechamento, faz a venda, transforma uma oportunidade de negócios em negócio. E o comercial 2 se relaciona com a base de clientes para vender cada vez mais para essa base e aumentar o LTV, o Lifetime Value. Ou seja, quanto de dinheiro que um cliente deixa na sua empresa ao longo da vida útil dele, da vida útil dele como cliente. Tudo bem? Então, marketing, comercial 1, comercial 2. Numa escola de música, como que isso pode funcionar? Um dos funis, um dos processos que você pode ter para marketing, comercial 1, comercial 2, é você. Primeiro, você tem que escolher o seu público-alvo. E daí, você pode escolher o público que é o wannabe. O que é o wannabe? Aquele que quer ser, né? O wannabe. O público que quer ser, ele quer ser músico, mas ele nem toca, ele não toca nem instrumento. Ele, pá, nossa, eu acho que eu vou fazer uma escola de música. Eu queria tanto aprender violão. Então, isso daí é o wannabe. Esse cara, ele é a maior quantidade, mas não necessariamente ele é o mais fiel e tem uma taxa de conversão maior. O que eu faria se eu fosse você? Eu já iria para aqueles que já tocam, mas são iniciantes e gostariam de profissionalizar, gostariam de tocar melhor ou cantar melhor. E esse público, ele está buscando técnicas no YouTube. O YouTube é a sua grande ferramenta. Porque, por exemplo, eu toco violão, eu gosto de tocar violão. E muitas vezes eu vou no YouTube para pegar uma música nova, pegar uma técnica nova. E eu gosto de cantar também. Então, eu vou no YouTube para entender alguma técnica de canto, como é que você imposta a voz. E isso daí faz com que o YouTube seja uma tremenda ferramenta para você que tem uma escola de música. E talvez você nem esteja atento a isso. Então, vamos lá. Primeira coisa. Imagine que você grave alguns vídeos com os seus professores ensinando uma técnica nova, ensinando uma música, ensinando como tocar a música X com acordes mais simples, pegando uma música complexa. Então, por exemplo, aquelas músicas do Tom Jobim, né? Que elas foram compostas no piano. E aí, quando você vai para o violão, fica uma desgraça. O negócio fica muito complexo. Imagina você colocar como tocar... Por exemplo, a Água de Março, eu sei que é uma música que já tem as cifras mais simples. Então, como tocar a Água de Março no violão com acordes simples. Porque é o cara que está iniciando. Lembra disso? Então, você vai encontrar esse cara no YouTube. Você também vai encontrar ele no Google. Ele está buscando por cifras. Então, por exemplo, cifra música tal. Se bem que, geralmente, ele vai lá no Cifra Club e ele já digita a música que ele quer, a cifra que ele quer. E daí, ele já vê a cifra lá. Porém, você também pode encontrar ele... Aliás, você pode anunciar na rede display do Google. O que significa isso? São aqueles banners que aparecem nos blogs. Muitos desses banners. Banner de anúncio, meio que aparece em blog, portal de notícias, exame, etc. Muitos desses banners, eles são gerenciados pelo Google. Você pode anunciar pelo Google na exame, por exemplo. E, então, você pode anunciar em portais de música. Porque esses caras também estão lá aprendendo a tocar. Por exemplo, a cifra ou uma outra partitura. Dependendo do portal, né? E, a partir daí, você está onde ele está. Então, você escolheu o público e você encontrou o público. Lembra dos quatro papéis do marketing? Que são escolher e encontrar. Agora, você vai atrair. Como que você vai atrair? Atraindo, apresentando algo gratuito e muito valioso. Por exemplo, imagina que você apresente uma tabela de acordes mais simples para acordes complexos. Então, você tem lá um sol com sétima e quinta aumentada. E, daí, você coloca um acorde, a maneira de fazer aquele acorde simples. Uma tabela de simplificação de acordes. É uma coisa legal, uma coisa que já tem online em vários lugares. Mas, de repente, você está em uma cifra, um banner, num portal, num cifra-clube, de uma música que tem acordes complexos. E, daí, você anuncia naquela URL, naquela música, um banner que é Baixa aqui a tabela de simplificação de acordes. E, com isso, a pessoa fala Nossa, eu estou tentando tocar aqui... Vou pegar uma música. Deixa eu ver se eu lembro aqui de alguma que tem um acorde complexo. Bom, é de certo, vai. Então, ele vai olhar e falar Nossa, esse acorde que eu não sei fazer, é muito complexo. Mas, existe aqui um banner, que é um banner, um anúncio, um anúncio display, que é tabela de simplificação de acordes. Nossa, eu quero saber isso. Ele clica no botão, cai numa página que é um formulário, ele vai deixar nome, e-mail, WhatsApp, por exemplo, e vai responder uma pergunta de qualificação nesse formulário. Como assim pergunta de qualificação, Conrado? É uma pergunta que você vai saber se o teu público, se aquela pessoa está qualificada ou não. Então, por exemplo, há quanto tempo você já toca? Se você estiver na página de violão, você vai colocar, quanto tempo você toca violão? Ah, ou guitarra, né? Eu toco, não toco ainda, ou então toco há menos de seis meses, toco entre seis meses e dois anos, toco entre dois e cinco anos, a mais de cinco anos. Cara, se o cara toca há mais de cinco anos, meio que ele já sabe como é que funciona. Então, ele é mais qualificado, mas talvez ele já até faça uma escola de música, ou então ele não faz, eu toco há bastante tempo e eu nunca fiz uma escola de música. Então, mas eu também não quero ser profissional, eu não quero profissionalizar tanto. Aliás, eu até queria sim, mas deixa pra lá. Então, quando você faz isso, você atrai. Então, lembra os quatro papéis do marketing? Você vai escolher, você vai encontrar, você vai atrair, e agora, quando ele foi atraído, você vai aquecer. Quando ele fala, ah, eu toco há mais de um ano, por exemplo, entre um e três anos, você pode fazer uma segunda pergunta é, você já fez, ou gostaria de fazer uma escola de música para aprender as técnicas e tocar melhor? Você vai falar, sim, não. Você já pensou em fazer uma escola de música, ou você já fez? Cara, não, eu já fiz, ou então eu já pensei em fazer. Legal, esse cara é super qualificado. Ele toca há mais de um ano, então ele já meio que aprendeu o básico, mas ele ainda está no início, ele já pensou ou já fez uma escola de música, e ele veio de um portal de música, uma coisa que ele está querendo tocar, ele está numa atividade de tocar. Então, com isso daí, você consegue atrair o público-alvo certo, e você, a partir de você, qualificou aquele público, você atraiu o público certo, você entendeu que daquela página, por exemplo, vem um público qualificado, ou então, de um vídeo do YouTube, que vem um público qualificado também. porque você vai colocar o quê? O seu anúncio em vídeos de conteúdo que ensinam a tocar, ou até em vídeos acústicos, porque tem muita gente que gosta de tocar, que fica olhando os acústicos, não com a banda, com aquele barulho todo em shows, ali é para você escutar a música, mas quando você pega um acústico, alguém tocando acusticamente, só violão em voz, por exemplo, você pega mais entonação, você pega tom, você pega o acorde, você entende melhor. E tem muita gente que ensina a tocar violão no YouTube também, e você pode ser um deles também. Você coloca conteúdo, sobre ensinar alguma música, e daí, no próprio conteúdo, você fala, com esse conteúdo aqui, você fala sobre a sua escola, por exemplo. Então, YouTube é uma mina de leads para você, lembra sempre disso. E YouTube é gerenciado pelo Google, que é uma baita ferramenta de anúncios. Com isso, você atrai a pessoa para baixar essa planilha, ou essa tabela de simplificação de acordes. Conrado, e agora? O que eu faço? Eu tenho um monte de leads aqui, um monte de gente que baixou a planilha, que quer fazer a escola de música, eu faço o que com essas levantadas de mão? Com esses leads? Nem é uma levantada de mão, é só um lead, é só um contato. Você pode entrar em contato, uma coisa que você pode fazer é o seguinte, quando a pessoa fala, eu quero baixar a planilha, você manda pelo e-mail, mas você também manda pelo WhatsApp. Falando o seguinte, olha, como muitos de nossos e-mails, a gente sabe que caem na caixa de spam, tudo quanto é e-mail pode cair na caixa de spam, eu estou te mandando também pelo WhatsApp a planilha. Então, está aqui o link para você baixar. E aproveitando, me faz o seguinte, a gente tem outros materiais aqui, que também a gente envia para os nossos contatos, para pessoas que participam da nossa lista de e-mails, e a gente tem material sobre como simplificar mais acordes, sobre como cantar melhor, uma técnica XYZ de violão. Se você quiser algum desses, marque para a gente aqui. Aí a pessoa fala, gostaria sim, gostaria do material 2, que é como melhorar a técnica de canto. Ah, que bacana. O que aconteceu agora? Começou uma conversa. você começou uma conversa com o teu lead. Antes a pessoa era apenas um contato, agora você ofereceu mais alguma coisa, ela respondeu falando que sim, gostaria sim, do terceiro, segundo material que você tem, ou do terceiro na lista, e daí ela começa a conversar com você. Só que isso já é o aquecimento, lembra? Quatro papéis do marketing, que é você escolher, você encontrar, você atrair e você aquecer. Isso já é o aquecimento. Você já está conversando com ela. E uma dada hora você vai começar a fazer algumas perguntas também, falar o seguinte, olha, você toca violão há muito tempo, eu vi aqui no seu cadastro que você já pensou em fazer uma escola de música, e você não fez por quê? Ou então você já fez uma escola de música? Ah, não, eu não fiz porque é caro, porque é distante. Olha, a gente tem uma escola de música aqui, ela é online, por exemplo, a gente ensina online, tem os professores, ou então a gente fica aqui na sua cidade, fica a menos de um quilômetro de você, pelo que você está me falando. Então, você gostaria de fazer uma aula experimental aqui? Olha isso, agora você está atraindo a pessoa para a sua escola, e isso, e lá você vai fazer a venda, lá o comercial 1 age. Atrair, aquecer, e no comercial 1 você faz a venda. Marque de comercial 1, comercial 2. Então, esse funil, ele é usado para qualquer, qualquer escola de inglês, escola de música, escola de outros idiomas, escola de arte, escola de jardinagem, escola de... É o mesmo funil, funil para escolas de maneira geral, inclusive escola infantil, mas aí o funil vai ter que mudar um pouquinho, porque você não vai ensinar alguma coisa para a criança, você vai ensinar alguma coisa para a mãe, por exemplo, como fazer com que o seu filho tenha mais disciplina e faça o dever de casa. E aí você vai ensinar, a mãe que está interessada nisso, ela pode querer matricular o filho, só que você vai fazer isso em novembro, dezembro, outubro, na época de matrículas, não em março, que a mãe já está com o filho matriculado. Então, isso daí é que faz com que você aumente muito a quantidade de levantadas de mão de leads que você tem, e assim você vende. E é algo escalável, quanto mais dinheiro você põe em anúncio, mais leads você tem, mais conversas no WhatsApp com o seu departamento de vendas e mais vendas você tem. Se você conhece alguém que tenha uma escola de música ou uma escola de arte, de idiomas, etc., manda esse link aqui para essa pessoa que talvez você ajude ela, você ajude uma família a ter mais conforto e viver melhor. Ok? Então, nos vemos no nosso próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho e Legendas por Quintena Coelho